Essas quatro funções aqui, tá? Bom, uma função é o dado, tá? Que eu deixei aqui pra você poder fazer algum tipo de sorteio na hora. Outra função é o texto, pra você escrever texto. Se você clica aqui, escreve textos. Mas eu achei uma função ruim. Ele é difícil de usar na parte do quadro. Mas em todo caso, se alguém quiser usar texto, tá aqui. Deixei o texto digitado. E a outra são as formas. As formas fechadas aqui. Elas têm vários formatos. A diferença entre essas formas e essas aqui, é que essas formas aqui, elas têm um conteúdo oco, né? Então, se você fizer alguma coisa que queira ficar em destaque, por exemplo. Vamos supor que você tenha feito um desenho. E daí você quer enquadrar ele, aí ele aparece. Se você botar as formas desse aqui, ele marca tudo, tá? Bom, então, além dos dados, o texto, a forma, tá? E lembrando que a borracha, ela não apaga aquelas formas, essas formas de conteúdo cheio, tá? Então, ela só apaga as linhas da caneta. E aí, então, ela só apaga as linhas da caneta. E aí, então, ela só apaga as linhas da caneta.